Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindo a um novo vídeo aqui no meu canal Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou Jéssica Eu sou brasileira, mas eu moro aqui em Portugal já há 10 anos E eu pus lá no Instagram uma fotinha pedindo pra vocês mandarem perguntas Que vocês tenham sobre Portugal, sobre qualquer coisa, escola, só assim, sobre tudo E aí vocês encheram de perguntas, eu nem vou esperar um dia E as perguntas depois que forem surgindo eu respondo, né, lá no meu Instagram Mas se você não segue no Instagram, já me segue lá, o nome vai estar aqui, o link vai estar ali embaixo E aproveita, comenta na minha última foto, vim do YouTube, que eu vou stalkear você, tá bom? Então, lembrando que eu não li nenhuma pergunta, eu vou ler tudo agora E é isso, se eu não souber responder alguma pergunta, vocês já sabem, né gente? Porque eu não sou obrigada a saber de tudo, mas enfim É verdade A primeira pergunta é da minha amiga Beatriz A Beatriz Xavier, ela pergunta assim O que mais gostas em Portugal? É difícil responder isso, porque eu amo Portugal em diversas, assim, em tudo basicamente Mas eu já fiz um vídeo contando o que eu mais gosto em Portugal Vou deixar o link pra vocês assistirem lá embaixo, tá bom? A segunda pergunta é da TVD Sereias E ela perguntou, gostas mais do centro ou do norte? Ela era do centro Eu gosto dos dois, porém eu vou dizer do norte, porque é onde eu moro E assim, eu tô mais acostumada, tô mais habituada Porém, eu gosto dos dois O Eu Bruno Araújo perguntou Como que é as igrejas aí? É religião Então, como eu já disse em alguns vídeos A religião predominante aqui de Portugal é o catolicismo Eles são, a maior parte dos portugueses são católicos Então aqui há muitas igrejas católicas Porém, tem algumas igrejas evangélicas sim A minha igreja pelo menos é uma das evangélicas Mas tem mais igrejas católicas porque aqui é um país realmente mais católico É, a Lore Fragoso... Hã? Calma A Lore Fragoso Lira perguntou Levou quanto tempo, mais ou menos, pra você fazer amigos quando chegou em Portugal? Então, eu sou uma pessoa muito tímida e muito fechada pras pessoas que eu não conheço Então foi bastante difícil pra mim fazer amizades É, principalmente na escola Assim, eu não me dava muito bem com ninguém Porém, é... Não demorou muito tempo pra eu fazer algumas amizades Vamos pôr, tipo, um mês no máximo Porque, querendo ou não, a gente tem que fazer amizade na escola A gente tem que conversar A gente conversando com a pessoa já vai criando amizade, sabe? Então, assim, tipo, vamos pôr assim um mês no máximo, mais ou menos É que eu tive tempo de me adaptar pra poder falar com o pessoal Lembrando que eu não fui logo pra escola quando eu cheguei Porque eu morava em Aveiro Então, só depois que eu vim pra Braga que eu fui pra escola E que eu pude me entrosar com as pessoas Porque nesse tempo que eu não tive em Braga Eu só tinha uma amiga que era a filha dos amigos dos meus pais Eu acho que já conheci o desde o Brasil Então, é... A Evinha Mendes perguntou Há quanto tempo você mora aí? Eu já tô quase 11 anos morando aqui em Portugal Outra pergunta que fizeram Foi a Fih Negrini Que fez várias perguntas E ela perguntou Como se adaptar com o frio? Manda beijo pra Filipa Um beijo, Filipa Então, eu não tive que me adaptar muito Porque eu amo frio Eu queria muito morar num país, assim, muito, assim, sabe? Frio Porque eu não gosto muito do calor E na minha região do Brasil é muito calor Então, assim, eu não tive que me adaptar, sabe? Eu já queria Eu amava o frio E foi bem fácil pra mim Porque eu gosto muito de frio Porém, se adaptar é uma coisa, assim, que é difícil Mas, assim, você tem que... Tem que se adaptar, né? Porque senão você vai morrer de frio E, enfim Tem que se adaptar porque, realmente Um país, assim, muito frio Ele é bem fechado, sabe? É... É muita depressão por aí Então, você tem que se adaptar Pra você não ficar com as pessoas, assim, depressivas no inverno É... Ela também perguntou A escola é muito elevada? Sim e não Contrariamente no Brasil A gente não tem aquela horária muito pesada Como eu já ouvi amigas minhas falando É... Daí do Brasil Da escola do Brasil A gente não tem semanas de provas A gente tem uma prova 1, assim, uma semana Outra prova outra semana Ou uma prova segunda Ou uma prova quinta Sabe? É... Então, assim, em termos disso A nossa escola aqui Tem um ensino muito... É muito pesado É um ensino muito bom Porém, é... Eu não... Eu considero elevada Mas eu não sei comparadamente no Brasil Como é Entendeu? Eu também tô com medo de dizer umas neiras Sabe? Uma coisa super... Que não corresponde com a realidade Mas é... A Angela Cris Botarro perguntou Olá, bom dia Estou louca pra ir pra... Ok, ela não perguntou Ela falou Estou louca pra ir pra Portugal Ela também falou mais umas coisinhas Ela disse Meu marido vai primeiro E eu vou depois Se tudo der certo Pra ele em Portugal Só que estamos escutando Muitas coisas ruins Sobre os empregos e moradia É verdade? Então Ok É... E ela também perguntou Tá difícil de arrumar emprego E moradia em Portugal É... Então Acho muito bem É isso que você falou Que seu marido vai vir primeiro Pra depois ver se der tudo certo Vocês virem Acho que é uma boa estratégia Acho que muita gente Devia adotar essa estratégia Porque assim Muitas pessoas Vão empregar com uma ideia errada Que tudo vai correr bem Que vai ser tudo um passo de margem Que você já vai estar rico Com o caso Com o dinheiro Com tudo E não é assim A realidade é muito diferente Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso Vou deixar o link aí embaixo Pra vocês assistirem E... Emprego e moradia Aqui em Portugal Pra imigrante Logicamente é mais difícil De se encontrar Tá? Eu não vou mentir pra você É realmente difícil de se encontrar Porém nada é impossível Tá? É... Tem muitos empregos aqui Pra imigrante É mais fácil Arranjar emprego Em pastelaria Em faxina E em restauração É... Restaurante E tudo mais Mas Porém o meu conselho É você arranjar pastelaria Porque quando você aprende um negócio Tipo Isso vai ser muito bom pra você Você pode pedir aumento Porque eles preferem É... Dar aumento pra você Do que Contratar uma pessoa nova Naquilo Sabe? Então assim Nessas três áreas É muito mais fácil Um imigrante Encontrar É... Emprego Porém Assim Moradia e casa Há de tudo Há pessoas que vão pedir Um fiador pra você Que tem que ser um português Há pessoas que não vão pedir Mas assim Não é tão complicado Tá bom? Claro que não é nada fácil Você vai encontrar muitas dificuldades Porém Não se preocupe Que vai dar tudo certo Não é um bicho de sete cabeças Tá bom? Você vai encontrar dificuldades sim Mas não é nada que um tempo E persistência não resolva A Brenda Lucas perguntou Como funcionam as férias? Então nós temos as férias aqui de verão Que é três meses Que é de junho a setembro E temos as férias As mini férias Entre um período E outro período Tipo o primeiro período Do segundo E o segundo pro terceiro É assim A Juazevedo É difícil arrumar É difícil um brasileiro Conseguir entrar Em uma faculdade Em Portugal Depende Se você já vier com visto De estudante pra cá Não tem nada Não tem nenhum problema E se você já morar aqui E já tiver os documentos Mesmo o título de residência Você consegue entrar na boa Não tem problema com isso Luiz Gui Barreto Perguntou Aonde tem ópera? Eu não sei Ismael Lima Perguntou Qual o lugar mais bonito De tua cidade? Eu vou deixar uma foto aqui Pra vocês O lugar que eu considero Mais bonito Chama-se O Bom Jesus Aqui em Braga E eu amo esse lugar É maravilhoso Sinto uma paz Maravilhosa lá Sério É lindo Porém tem vários lugares Maravilhosos aqui em Braga E em Portugal inteiro Tá gente Mas Braga é linda Henrique Overson Perguntou Existem muitas igrejas Evangélicas brasileiras aí? Existe sim Não tantas Mas existem algumas Santos FSS Perguntou Qual o melhor doce? Então eu gosto Dos doces portugueses Eu gosto muito Paixão de Nata Porém não todos Eu gosto de alguns De certos lugares Porque tem outros Que são meio ruinzinhos Sabe? A Ana C. Vilar Perguntou Pra ti Quais são as diferenças Entre portugueses E brasileiros? Então Eu já fiz vários vídeos Falando sobre isso Porque tem muitas diferenças Do brasileiro Pra o português Principalmente em personalidade Então eu vou deixar O link ali embaixo Pra vocês Assistirem todos os vídeos Que eu falei Sobre a diferença Dos portugueses Pra os brasileiros Do Brasil pra Portugal Tá bom? Pra não falar muito Nesse vídeo Que não vai ficar Muito extenso Ela também perguntou O teu doce preferido O meu é o pastel de nata O meu também Eu amo o pastel de nata Gente, sério Amo muito Gustavoliv Perguntou Como é o sistema De aposentadoria? Gente Eu não sei Perdão Porém Eu ainda nem comecei A trabalhar Assim Mercado de trabalho Só tem 18 anos Então eu não sei Porém Eu posso pesquisar Sobre Eu posso Trazer pessoas Pra falar sobre Aqui no canal Se vocês querem Comentem embaixo Que eu faço Com certeza Esse vídeo Pra vocês Vamos ver A Dis A Dis Teteu Perguntou É obrigatório Voltar um ano Na escola de Portugal Quando você chega? Então Eu já Eu recebo muito 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 Essa pergunta Não só De você Dis Teteu Eu recebo Muito Muito Demais Essas perguntas Sério E Assim Aqui você tem Três períodos O primeiro O segundo E o terceiro Você só passa De ano Aqui em Portugal Desde Qualquer ano Você passa De um ano Pra outro Se você Completar Esses três Períodos Você Se você chegar No início Do primeiro Período E você concluir O primeiro Período Segundo Terceiro E você passar De ano Você passa De ano Na mesma Tá bom Se você chegar Por exemplo Você tá no nono Ano aí do Brasil Se você chegar Aqui em janeiro Que é o segundo Período Você já não pode Passar Pra o ano Você tem que esperar Pelo menos o ano Passar Esse ano Letivo acabar Pra você entrar No décimo ano Aqui em Portugal Se você já acabou O nono no Brasil Pra você começar No primeiro período Ah Se você quiser Estudar Você vai fazer De novo O nono ano Desde janeiro Até Até Junho Ou o décimo de janeiro Até junho Sabendo que você Não vai passar de ano Você vai ter que repetir O próximo ano também Porque você só Veio no segundo período Você não completou O primeiro período Isso aconteceu Com um amigo meu Chamado Luan Ele chegou na minha turma No meio do segundo período Ele tinha completado O décimo no Brasil E ele veio fazer O décimo primeiro aqui Então ele como chegou No segundo período Ele fez o décimo primeiro Do segundo período E do terceiro período O décimo primeiro Do segundo Do terceiro período Mas ele não passou Pro décimo segundo Ele voltou Para o décimo primeiro No Ele repetiu o ano E fez o primeiro O segundo E o terceiro De novo Porque aqui Você tem que realmente Fazer o primeiro Segundo E o terceiro O período Para você conseguir Passar de ano Aqui em Portugal Então eu espero Que eu tenha conseguido Responder essa pergunta Para vocês Porque muitos 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 Têm me perguntado Isso Muitos Têm Vindo com essa pergunta E eu já expliquei Diversas vezes Por isso que eu decidi Trazer essa pergunta Para vocês Responder essa pergunta Para vocês E ainda bem que alguém Perguntou essa pergunta Porque assim Eu juro Eu respondo Essa pergunta Tipo Pelo menos uma vez Em todos os dias Eu respondo essa pergunta Para todo mundo Que vem lá no meu Instagram E faz essa mesma pergunta Gente Eu vim gravar esse takezinho Para vocês Porque eu recebi Mais duas perguntas Bastante interessantes As restantes E para esse vídeo Não ficar muito longo Eu vou responder cada uma Lá no meu Instagram Mas aí Eu recebi essas duas perguntas Tipo Muito interessantes Que eu decidi trazer Para esse vídeo também A primeira É do Matheus Lopes 709 Não 797 Que ele pergunta Se os brasileiros São bem recebidos Aqui em Portugal Eu já falei Sobre preconceito Tudo mais Em um vídeo Eu vou deixar o link Ali embaixo Para vocês assistirem Mas Há de tudo Gente Tem pessoas Que super recebem bem Tem português Super maravilhosos Quanto brasileiros Que já moram aqui Há muito tempo Que são super maravilhosos Como pessoas Assim Muito horríveis Que Não recebem você bem Sabe Então Há de tudo E O Carlos Tomás 021 Ele perguntou Fora saudade da família Qual é a maior dificuldade Que a gente enfrenta Aqui Ou pelo menos Que eu enfrentei Então assim A minha maior dificuldade Obviamente Foi a saudade da família Porque eu vim para cá Muito nova Eu vim para cá Com 9 anos Então foi bastante complicado Para mim Estar longe da minha família Principalmente da minha avó Porque eu era muito apegada A ela Mas assim Para mim Com 9 anos de idade Foi adaptação na escola Porque eu era muito tímida Muito Sabe Muito fechada Eu só tinha aquele grupo De amigos do Brasil Então para mim Foi realmente muito difícil E isso Foi a maior dificuldade Que eu enfrentei Porque também Não tinha muita dificuldade Para eu enfrentar Sendo eu Muito nova Sabe Obviamente que a gente Teve diversas dificuldades Mas eram as minhas partes Que estavam meio que enfrentando Porque eu não entendia Só tinha 9 anos Então para mim A maior dificuldade Que eu enfrentei Foi adaptação na escola E é isso Se você quer fazer parte Do próximo vídeo E mandar perguntas Aqui sobre Portugal Para eu responder Me siga no Instagram Tá bom E se você é novo por aqui Não se esqueça De subscrever o canal E é isso pessoal Muito obrigada Por assistir até aqui E um beijão E até o próximo vídeo Tchau